O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, juntamente com o apoio da Polícia Militar Ambiental e gestores do Imaçu, responsáveis pelo Parque Estadual das Vazes do Rio Iviema, estão percorrendo o Rio Paraná e o Rio Iviema no sentido de monitorar alguns focos de incêndio que estão atingindo uma ilha do parque. Vale ressaltar que os focos estão confinados entre o Rio Paraná e o Rio Iviema, numa área alagada de difícil acesso, onde possui várias lagoas. Então o monitoramento é constante por parte dessa força-tarefa, no sentido de evitar que o fogo se alastre para outras ilhas e atinja todo o parque.